Este é um governo mais preocupado com o combate contra a corrupção, pelo menos é com esta ideia, com que alguns líderes das associações locais ficaram depois no encontro com o novo chefe de executivo. Falta pouco mais de três meses para a apresentação das linhas de ação governativa e como tem vindo a ser hábito nos últimos anos, o governo já começou a ouvir as opiniões da população. Suicai ONU reuniu-se hoje com alguns líderes de associações e académicos. Tema número um, o combate contra a corrupção. Número dois, a necessidade de publicar os rendimentos dos membros das autoridades. Por favor. Também hoje foi dada aqui uma dica de Suisse Ion no sentido de informar melhor a população sobre as políticas do Executivo. Durante o encontro houve espaço para outros temas como a diversificação da economia, a preservação do patrimônio cultural e o reforço da cooperação na zona do Delta, do Rio das Férolas.